Porque o Estado, o município, não tem condições de absorver esses animais. Nós gostaríamos que nós tivéssemos a cultura do bem-estar animal e que as políticas públicas evoluíssem nesse sentido. Mas você é protetora, eu sou protetora. A gente sabe o tanto que a gente sofre de estigma e também o quanto somos vilipendiados por parte da sociedade. Quantos, inclusive, me perguntam. Não é possível. Você foi eleito para proteger animal? E eu afirmo categoricamente. Nós esperarmos todos os problemas dos humanos serem resolvidos. Para, então, preocuparmos com os animais, nós nunca vamos preocupar.